A mesma oportunidade é dada a todos. Cabe cada um decidir o que fazer com o tempo que ele é concedido. Estamos de volta com o líder Piauí e aqui o Douglas Cordeiro. Te fiz uma pergunta aí sobre a questão do líder Douglas Cordeiro. Hoje você lidera uma equipe de quantas pessoas na televisão? Hoje uma média de 25 a 30 pessoas. Dependendo do tipo de trabalho, essa equipe recebe mais pessoas ou volta para o tamanho normal. Mas só antes, para fechar aquela história do estágio, eu fui ficando na TV. Eu acho interessante essas histórias para as pessoas terem uma ideia e perceberem que não é tão fácil como se imagina. Então eu fui ficando, fui fazendo uma matéria aqui, outra ali. Mais uma vez o Tony começou a perceber a minha performance. E disse, vamos investir um pouco mais. E fui indo, me tornei repórter, depois apresentador. Comecei a mediar debates eleitorais. E aí minha história foi fluindo. Normalmente eu fui fazendo várias coisas. Até que no retorno do Tony, o último retorno do Tony, a TV Antena 10, ele me convidou para dirigir o jornalismo na TV. E aí eu disse, será que dá certo, Toní, isso? Porque aí precisa de um perfil executivo. Não só o jornalista, o jornalista, mas o perfil executivo. Não, dá certo, vamos lá e tal e tal. E estou aí. Mais uma vez, com a visão de encontrar alguém com potencial. Sair daquela história de buscar alguém fora, que é sempre mais fácil. Ah, atrás de alguém já tem experiência. Perfeito. Bom, no começo foi muito complicado, porque eu não tinha nenhuma experiência na questão da liderança, de muitas pessoas, de como andar. Um processo que é um processo frenético. O processo de produção de programas, de notícia, é frenético. Principalmente em uma TV com uma antena 10, que chega no estado inteiro e que tem quase 7 horas de programação diárias. Mas você tem que entender primeiro que na sua equipe você tem perfis diferentes. Sim. Então a primeira observação que tem que ser feita é que perfis são esses? Com quem eu estou trabalhando? É isso que eu busquei no início. Identificar o perfil de cada um e começar, junto com a Carmen, que é chefe de reportagem, com a Selma, que é chefe de produção, com o próprio Tony, que é diretor executivo, é colocar essas pessoas nos locais certos. Sim. Então não adianta, por exemplo, alguém que tem um perfil para o Cidade Alerta, se a pessoa que é muito competente, por exemplo, para produzir o Cidade Alerta, pode não ser para produzir a bancada Piauí. Sim. Porque um trata de polícia, o outro trata de política. Então é identificar esses perfis. Nessa identificação, o que é que você leva mais em conta? Para você conseguir encontrar o perfil ideal. Por exemplo, o trabalho que é feito no Cidade Alerta, Balanço Geral Manhã, Balanço Geral Meio Dia, é um trabalho onde você precisa ter um foco maior e uma identificação maior com os problemas do dia a dia da população. Sim. Ou seja, é um trabalho que você tem que ter contato com associação de moradores, com delegacia, secretaria de segurança, polícia. Então são pessoas que gostam mais desse desafio diário de descobrir coisas novas. Porque o noticiário hoje, mas o policial é um, hoje, amanhã ele é outro, completamente diferente. Completamente. Muda completamente. Então você tem que buscar sempre essas novidades, porque senão você transforma o programa em algo que não chama a atenção do telespectador. É verdade. É preciso sempre você estar se renovando e fugindo do habitual. Ou seja, você não pode estar só registrando porta de cadeia, como se diz popularmente. Você tem que buscar o desdobramento dos fatos, que é o que acontece no Cidade Alerta. E você não pode ter um programa sendo a reprise do outro. Ou seja, o Balanço Geral Manhã, ele tem um perfil, o Balanço Geral Meio Dia tem outro, e o Cidade Alerta tem outro perfil. É, buscar nessas pessoas que fazem esses programas, a vontade de humanizar. Não é só o crime em si, ou seja, não é só a morte, o assalto, o furto. Não só explorar essas histórias em busca de audiência. A partir do que aconteceu com aquela pessoa, procura evitar isso, procura evitar aquilo. E ao mesmo tempo, cobrar mesmo, veementemente, do governo, solução para esses problemas. E aí você engloba não só meramente o noticiário policial, mas os problemas ligados à questão da estrutura dos bairros, onde as pessoas moram, o que é que falta, as campanhas que a gente faz também para ajudar pessoas. É muito comum nesse tipo de jornalismo, a mídia, tornar esses malfeitores, esses bandidos, verdadeiras celebridades. E isso acaba incentivando outras pessoas também a quererem buscar isso. E quando você fala de humanizar a notícia policial, é nesse viés. Transformar a notícia para que a pessoa busque o exemplo contrário. Ao invés de querer ser um bandido para estar à frente da televisão, fazer o contrário, ser um cidadão. E é possível, através desses exemplos de ser cidadão, também ser mostrado na televisão, como é o seu caso aqui, do que a gente está fazendo ao longo dos nossos programas aí. E o detalhe é o seguinte, Masulo, é bom lembrar que o assaltante, o bandido, ele está na mídia de forma negativa. Isso é importante. Está de forma negativa, ainda precisa saber que tipo de rumo você quer tomar na sua vida. Você quer notoriedade na sua vida desse jeito? Ou você quer notoriedade? Quantos casos nós mostramos aqui, e o noticiário policial a gente aproveita para mostrar isso, casos e mais casos de pessoas que conseguiram vir ao jogo, que já foram presas, que já foram condenadas, inclusive já mataram, e que hoje servem de exemplo, mudaram a vida, hoje são cidadãos, trabalham, tem família. Ajudam a recuperar outras pessoas também. Ajudam a recuperar outras pessoas. E aí, Masulo, eu acho o seguinte, volta na fala da questão da liderança, nem todos os líderes têm essa oportunidade, mas é importante que você passe pelo chão da fábrica. É muito importante, entendeu? Então assim, eu passei pelo noticiário policial como repórter, como apresentador. Passei pelo noticiário político como repórter, como apresentador. Então tudo aquilo que eu converso com a equipe, tudo aquilo que eu discuto com a equipe, eu vivi aquilo na pele. Então por isso que é importante você viver cada etapa da sua profissão. Etapa por etapa. Claro, uma ambição no bom sentido de chegar no topo, mas você não esquecer que para chegar lá é preciso pisar degrau por degrau, subir a escada degrau por degrau. É assim que você consegue chegar lá. E outra coisa, como o ritmo é muito frenético, eu digo inclusive que muita gente que chega aqui na tipo 11h30, meio-dia, pensa que parece muito mais cospício do que com a televisão. A gritaria, a loucura, você pensa por exemplo que um produtor está desrespeitando o apresentador, mas ali é do ritmo do jornalismo mesmo. Porque você trabalha com um termo técnico chamado deadline, que é o limite máximo que você tem para fechar o jornal, para fechar aquela matéria e colocar no ar. A televisão se trabalha com segundos. Então assim, meio-dia o Beto entra no ar. Tem a matéria ou não tem, ele tem que estar no ar. Ele vai entrar no ar. Ele vai entrar no ar. Aquele horário é local. Então tem que estar lá com toda a produção e tal. Então assim, é uma coisa muito complicada, porque não é só jornalismo, a gente lida com o comercial, com o Chesco, a gente lida com a técnica, com o Reginaldo, lida com o Ricardo administrativo, o Tony também. Então não adianta. O trabalho de televisão é verdadeiramente um trabalho de equipe. De vez em quando, e aí é um limite muito, uma linha tênue demais. Você tem que ser informal, mas essa informalidade, ela não pode dar a entender que a coisa virou uma anarquia. Sem dúvida. Você tem que ser informal, você tem que conversar, você tem que brincar, mas você tem que dizer, ó, tem um limite. Tem um limite, a partir desse momento saiu a informalidade, agora entrou o diretor de jornalismo, vamos lá, vamos cobrar e tal. Perfeito. Então acho que é por aí, é um aprendizado diário. E o líder Douglas, pai e esposo. Vamos agora buscar aí um pouquinho. Aí é o seguinte, é importante primeiro, agradecer meu pai, de um lado, por ter despertado em mim a verdadeira vocação que eu tinha, mas agradecer especialmente a minha mãe por ter sido pai e mãe, né, ao mesmo tempo. E assim, até hoje ela está do meu lado e sofre junto e está ali. O papai mora em Castelo, a minha mãe mora aqui, mas assim, ela também tem um papel fundamental. A Milena, que é minha esposa, eu vou usar um termo aqui, que inclusive eu gravei com o Homero, Castelo Branco, ex-deputado, por dossiê Antena 10, vou até revelar, quando ele fala da esposa dele, ele diz, olha, ela não é minha esposa, ela é minha marida. E a Milena é minha marida, entendeu? Então assim, a Milena cuida da Isadora, cuida da Rânia, cuida de mim também. É aquela mulher que se preocupa com tudo, que está ali. E digo assim, Mazulo, ela é a mulher ideal, porque assim, eu tenho uma vida complicada, horário corrido, não é? E a gente passou por todas as crises com relação a gente estar há 12 anos juntos. A gente já passou por todas as crises, a gente se separou um período por dois anos, isso é importante contar. E o relacionamento, o sentimento, sobreviveu aos dois anos de separação. E esses dois anos... Isso foi importante. Foi importante, foi um período de purificação, tanto da minha parte, quanto da parte dela também. E aí a gente retornou, retornou melhor os dois, a gente enfrenta problemas, mas enfrenta. Mas ela é a verdadeira líder. Ela é a líder da casa, é quem faz tarefa com as meninas, é quem se preocupa com a minha roupa, é quem cuida de tudo. E as minhas filhas são minha vida, são minha meta. Minha vida não seria nada se elas não existissem. Eu tenho certeza que minha vida não teria o sentido que tem hoje se não fossem as duas. Então eu trabalho para elas, o que eu faço é para elas. E eu procuro ser a melhor pessoa que eu puder ser para me tornar esse exemplo. Para quando elas estiverem grandes, maiores de idade, elas olharem para trás e dizerem, olha, vale a pena lembrar do meu pai, vale a pena dizer que ele é o meu pai. Entendeu? São minhas paixões, assim. Então, sem isso, você não consegue ser um bom profissional. Não adianta técnica apurada, não adianta conhecimento suficiente, não adianta boa vontade. Se você não tiver uma base familiar que possa acolher você, porque o líder também chora. Claro. O líder também fraqueja. Aliás, o choro faz parte da manifestação emocional do ser humano. Que a gente também chora de alegria. Claro. Ao contrário do que as pessoas pensam, a gente também chora de alegria e deve chorar. Claro, claro. O corpo precisa disso. Tem gente sofrendo muito aí, emocionalmente. Se fazendo de forte. Se fazendo de forte. E na hora que aparece a necessidade do choro, aí desaba completamente. A inteligência emocional, que é o que eu vivo hoje, durante todos os nossos treinamentos, desenvolvimento do líder em si, é algo fundamental. E garante o sucesso de todo mundo. Você falou uma coisa interessantíssima, que talvez, durante a tua fala, o telespectador tenha percebido, eu percebi aqui, existe uma coisa fundamental aí na tua estratégia desde muito cedo, que é a questão da busca do exemplo. Você buscou o exemplo do seu pai para poder escolher a tua profissão, que você exerce hoje. Você também enalteceu o exemplo da sua mãe, enquanto alguém ali presente, ajudando. você buscou o exemplo do Tônio Trindade também para poder te inspirar. Tantos outros, talvez outras pessoas passaram a tua vida. Silvão Barbosa, que esteve aqui também na TV, me ajudou muito. Aí hoje, o prazer de conviver com o Feitosa, com o Pedro, quer dizer, e detalhe, Masura, eu sempre quis, sempre procurei conviver com pessoas mais velhas. Isso é importante também. Sempre tive essa vontade e sempre busquei isso. Acaba adquirindo também o know-how, a sabedoria dessas pessoas. Isso é uma estratégia inteligentíssima. você buscar modelos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Mostrando às pessoas os modelos de líderes, modelos de sucesso, para que as pessoas possam também trazer para a vida delas. Durante algum tempo, eu busquei referências de modelos, de líderes, e eu agradeço aqui o Espaço da TV Antena 10, porque eu estou encontrando esses modelos aqui no Piauí. Eu tinha referência fora, buscava fora, mas quando eu vinha buscar, sempre eram as mesmas pessoas, talvez alguns com algumas controvérsias, que não me dissessem muito o líder que deveriam ser ou que poderiam ser. E com o líder pior, a gente está conseguindo identificar isso. Essa estratégia que você está mostrando, que ao longo da sua vida fez a diferença, é uma estratégia muito boa, muito inteligente. E é importante, mas eu dizer o seguinte, você nunca pode, em momento algum da sua carreira, você nunca pode perder a sua referência. Por exemplo, Castelo é a cidade do meu coração, é a cidade que eu amo, é a cidade que eu sempre retorno, que eu conserve minhas amizades. Então, quando eu chego em Castelo, eu respiro um ar totalmente diferente. Eu faço questão de andar nos mesmos locais, conversar com as mesmas pessoas, tem lá o Léo, o Nildo, entendeu? Tem... Aqueles seus amigos de infância, novamente as referências aí, você citou. Ah, o Rossi, tantos outros que... Eu não vou nem falar os nomes, porque falta gente, tanta gente que eu conheço em Castelo. Onde eu chego, em qualquer situação, ah, você é de onde? Eu já ouvi muita gente dizer, não sou de Teresina, eu digo, não, sou de Castelo do Piauí. Sim. E moro em Teresina, por circunstâncias de trabalho. Mas nunca se deve perder essa referência. Uma outra coisa, que eu me imponho é uma rotina. Então, assim, eu me imponho uma rotina de trabalho, de aprendizado, uma rotina diária, diária mesmo. Entendeu? Acontece o que acontecer, às vezes a Milena chega, tá bom, vem dormir, eu fico lá, tem que ter aquela rotina de produção diária. E a disciplina de cumprir o que começou e terminar. E terminar. E observar muito as redes nacionais, ler muito e procurar também sempre, não é porque eu estou hierarquicamente acima das pessoas que trabalham no departamento de jornalismo, que eu não tenho o que aprender com elas. Nas reuniões, eu ouço muito, eu anoto muito e muitos projetos que foram formatados por mim, que tiveram a minha assinatura final, grande parte desses projetos tem o dedo desses profissionais. que bom. Fiquei feliz de ver esse Douglas Cordeiro de reconhecer realmente como líder eu já sabia, já lhe conhecia, a gente já tem aí um caminho, uma história, mas conhecer esse outro lado do Douglas para mim foi uma alegria muito grande. Tenho certeza que o nosso telespectador também gostou muito de conhecer a sua história. Para finalizar, eu quero te dar um presente. Opa! Eu tenho aqui um livro a qual eu sou um dos coautores, onde tem um artigo meu falando de estratégias emocionais para ser bem sucedido. que é fundamental. É, o que é fundamental, o que pode aí ajudar muito. E eu quero te presentear esse livro. Obrigado, mas eu acredito você como amante da boa literatura. Uma última questão que eu acho fundamental também é nunca fugir aos desafios. Eu nunca fugir a desafio nenhum. O último desafio agora foi fazer o dossiê Antena 10. É mais uma etapa na minha vida que eu estou cumprindo com o maior prazer do mundo e você sempre se impor a esses desafios. Porque sem desafio você cai na vala comum da comodidade. Perfeito. Vocês viram aí o exemplo do Douglas Cordeiro e quero agradecer a sua companhia aqui nessa manhã de domingo e dizer que domingo que vem tem mais Lida Piauí. Um abraço até o próximo domingo. Uma eleição muito disputada. As estratégias para garantir o voto e alcançar a vitória. Domingo, 15 de novembro. O líder Piauí entrevista os candidatos à presidência da OAB. Sigifroy Moreno e Chico Lucas revelam seus projetos e propostas a Marcos Mazulo. Líder Piauí Especial OAB Domingo, 15 de novembro às nove da manhã aqui na TV Antena 10 do jeito que você gosta. Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí Transcrição e Legendas Pedro Negri